Depois de aproximadamente 10 horas de julgamento, o Fabricianense acusado de matar facadas, o português Vitor Manuel da Rocha Ferreira, foi condenado a 5 anos de reclusão. O crime foi registrado no ano de 2007. Para falar mais sobre esse assunto, vamos chamar a Gisele Ferreira que vai repercutir o veredito aqui, né Gisele? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Nico. Bom dia pro pessoal de casa. Esse júri foi realizado nessa segunda-feira e durou aproximadamente 10 horas no prédio da Justiça Federal, em Vitória. Esse crime aconteceu, neste júri, na verdade, aconteceu o crime ser praticado depois de 16 anos. O Mário de Lima Egídio, que é de coronel Fabriciano, ele foi condenado pela morte do português Vitor Manuel da Rocha Ferreira, que foi morto a facadas em 2007, na cidade de Sintra, em Portugal, durante uma discussão que houve em um estabelecimento comercial. O Fabricianense foi condenado a 5 anos de reclusão em regime semiaberto. Durante o julgamento, a defesa de Mário pediu a absolvição dele, alegando legítima defesa e argumentou a tese do homicídio privilegiado, que, alegando que ele havia sido provocado pela vítima e que, portanto, agiu sob forte emoção. O Ministério Público Federal já recorreu dessa sentença de 5 anos, que foi o órgão que denunciou Mário. Depois desse crime ter sido registrado em 2007, ele fugiu para o Brasil, onde acabou sendo preso e denunciado pelo Ministério Público Federal. O que acontece com o Mário agora é que ele continua preso, Nico, porque ele responde uma outra condenação por um outro crime de 11 anos. Então, esses 5 anos no semiaberto, ele vai cumprir preso no sistema penitenciário, Nico. De qualquer forma, já estava preso, né, Gisele? É, talvez fosse o caso de cumprir toda a pena para depois começar a cumprir a outra pena, né?